Choro Choro não tem vez Na minha canção É samba bom Pra quem ouve com atenção Uma nota aqui Outra nota ali É a construção De um canto pleno de vida Mas vai ver Que é assim Mesmo sem saber Vem o que já foi prazer É a oração De tempos atrás Volta então Do começo até o fim É a emoção Do samba canção A soar a viver Choro não tem vez Na minha canção É samba bom Pra quem ouve com atenção Uma nota aqui Outra nota ali É a construção De um canto pleno de vida Mas vai ver Que é assim Mesmo sem saber Vem o que já foi prazer É a oração De tempos atrás Volta então Do começo até o fim É a emoção Do samba canção A soar a viver Choro não tem vez A soar a viver Choro não tem vez A soar a viver Choro não tem vez